Pessoal fica tudo em casa. Eu tô... Eu tô... Tô estressando. É. Você tomou a cima, né? Deixa eu ver se você tá com o meu... Não, eu não, hein? Eu quero mais que você tome mesmo, hein? Eu não vou tomar esse negócio aí. Eu já perdi até a esperança. Eu nem... Vai começar. Eu sei que hoje começa o creche, né? Amém. Eu não tenho... É. Não caiu, quase Tropeçou Esse jogador Fala, Ana Elias. 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 A estudos. Fala, Ana Elias. 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 Fala, Ana Elias.